Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês mais um vídeo de disputa no Minecraft Pocket Edition junto com o Robin Hood. Fala galera, aqui é o Robin Hood e hoje eu tô aqui de Sasuke pra lutar com o Beto Naruto, hein? Isso mesmo pessoal, hoje a gente vai fazer a batalha Naruto vs Sasuke aqui na Aldeia da Folha, isso mesmo galera, vai ser uma batalha bem bacana, né? Porque sempre o Sasuke e o Naruto querem lutar no Vale do Fim e dessa vez vai ser em Konoha, hein? Isso aí, já deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa batalha, se é o Robin Sasuke ou se é o Beto Naruto e deixem aí nos comentários quais personagens vocês querem aí no próximo vídeo, né Beto? Isso mesmo pessoal, mas agora vamos pra disputa! Bom galera, eu e o Naruto temos aí os mesmos itens, pois foi o que a gente conseguiu colocar aqui no Minecraft do celular e também fica uma batalha justa. Isso mesmo pessoal, e já começou aqui a disputa, hein? Ó, a gente tem aqui o Rasen Shuriken, temos também aqui a Shuriken, tem a Kunai com papel bomba e também a Kunai normal, velho. E cadê você Sasuke? Eu tô muito, muito longe, eu já vi onde você tá e eu tô escondido aqui, hein? Meu Deus velho, sério? Sério? Mentira, mentira, você tá zoando o que você já me achou. Eu já vi onde você tá e meu, você toma cuidado porque eu acho que você tá na minha mira. Eu acho que você tá trolando eu, velho. Cadê? Ó, não tô te vendo, sorte sua. Você tá perto do Sokagi? Pera aí, fica atento, fica atento aí que eu acho que vai ter uma explosão aí perto, hein? Não, então testa, velho. Pera aí, que que é isso? Nossa, não acredito, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não posso nem falar, pessoal, mas eu só quero checar se é o que eu tô pensando. Nossa, que fera, eu não posso falar, senão eu vou dar dica. Sério? Mas é algo que o Naruto gosta muito, velho, muito mesmo. Ah, pera aí, eu acho que eu sei. Não, você não sabe não? Eu acho que eu sei. Pera, velho. Caraca, eu vou me esconder aqui, eu tô na cautela máxima. Velho, tem itens aqui, só que não pega, beleza? Tá bom, não pode pegar item do mapa. Nossa, tem... Nossa, eu não posso dar dica, que isso é o problema. Mas tem armadura de oninha aqui. Eu não sei onde você tá, eu não faço ideia. Eu vi que você sem querer mostrou o Nick, velho. Então, vou procurar onde você tinha mostrado o Nick. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu tô indo aqui pelo lugar certo. Pera aí. Galera, ali. Achei, achei. Sai. Caraca. Nossa, já usei a kunai com papel bomba já, velho. Pera aí. Meu Deus. Vai, vai, vai. Ih, meu Deus. Cadê você, velho? Você sumiu? Cadê seu Nick, velho? Eu tô escondido, eu tô escondido, calma. Pera, pera, eu vou pegar a minha kunai, velho. Muita hora nessa calma. Ai, sai, sai. Matei, velho. Que sorte, mano. Eu não acredito. Quanto de vida você ficou? Eu acertei você, né? Eu fiquei com, acho que, cinco corações, se não me engano. Foi cinco ou seis? Ô, louco. Joguei uma kunai na sua cabeça e, mesmo assim, você conseguiu me matar muito rápido. Vamos outra, vamos outra. Nossa, velho. Mas é claro também, eu acertei um Rasen Shuriken na sua cara e uma kunai com papel bomba. Mano, vamos outra, vamos outra que não vale. Não. O Sasuke é uma esfera. Não vai ficar assim, não. Então, agora já estamos pra segunda batalha de Naruto versus Sasuke, né? Já deu pra ver que o Naruto é bem melhor, velho. Você é louco. Você tá de brincadeira, rapaz. Você catou eu de surpresa lá, não vale ou não? Não, mas o Sasuke quer brincar usando o meu poder, velho. Você acha que você é melhor que eu usando o meu próprio poder que eu inventei, velho? Ah, não. Você tá brincando. Se você passar aqui, mano, eu vou acertar você sem dó, sem piedade. Na verdade, não é poder, né? É jutsu. Falei errado, pessoal. Mas, ó, aqui... Olha o que tem aqui, velho. Tem... Nossa Senhora, velho. Eu não posso falar... Ah, isso me dá uma angústia, velho. Konoha tá sendo devastada aqui, mano. Nossa. Já era Konoha, nem existe mais. Pera aí, eu vou dar uma dica de onde eu tô. Posso? Pode dar uma dica. Você que vai se ferrar mesmo. Perto dos Hokages, hein? Sério, velho? Sério, sério. Fica esperto aí, hein? Tá, beleza. Nem tô lá perto, velho. Não? Não tô perto, não. Você disse que tava passando aí perto. Eu não disse nada. Disse sim. Pera, pera. E aí? Você tá na onde? Você não vai falar? Eu não vou falar onde eu tô. Tô no hospital. Falando sério. Medroso. Acho que é mentira. É mentiroso. Mentiroso. Toma! Caraca, velho. Mentira. Vai! Falei. Falei que ia matar você, rapaz. Não, não. Mentira, velho. Como assim? Só um, velho. Só um Jutsu ali, velho. Só um Racen Shuriken. Quem tava torcendo pro Sasuke aí, mantenha viva a esperança que agora tá empatada essa batalha, hein? Não. Já que empatou, acho que isso nunca aconteceu. Vai ter que ter a terceira partida. Vai ter que ter o desempate aqui. Então, galera. Chegou a hora. Agora comenta aí quem vocês acham que vai ganhar aqui, Sasuke ou Naruto. Pessoal, já começou aqui a terceira partida e, velho, eu já comecei destruindo tudo aqui. Olha isso, velho. Nem o Pen chega nos meus pés. Brincadeira, pessoal. O cara arregaçou tudo aqui, meu. Ele tinha me visto e saiu correndo, tentando acertar eu de todo jeito, mas não conseguiu, hein? Lógico, velho. Dessa vez eu vou apelar. Eu vou ficar de olho aqui que nem águia, velho. Olha, eu vou mandar um sinal pra você, hein? Daí você vai saber onde eu tô, ó. Fica de olho aí que eu vou mandar o sinal. Viu? Não. Não viu o sinal? Não, é pra olhar pra cima? Pera aí, ó. Vou dar um sinal pra você. Eu acho que eu sei onde você tá. Vai, manda. Manda aí. Velho, eu achei que era pra cima o sinal. Eu não entendi nada, mas tá bom, velho. Então você não sabe onde eu tô? Não. Pera aí, será que você tá aqui, ó? Apareça, seu covarde. Nossa, eu tô destruindo tudo ainda, velho. Garoto. Apareça. Sasuke, cadê você? Seu covarde, você não vai aparecer. Vai, seu sharingan aqui não funciona, não. Da última vez, eu te matei. Então você não tá com moral aqui, não, hein? Não, mas na primeira eu venci. Não, eu te matei com o Rasen Shuriken. Não, pera aí. Eu acho que eu te vi. O quê? O quê? Como assim que você me viu? Mentira que você tá aqui. Que história é essa? Mentira que você tá aqui. Nossa, tem um Creeper aqui, velho. Caraca, eu tô matando o Creeper. Sério que tem um Creeper? Eu não sei onde você tá, eu tô com medo. Eu tô usando o meu poder. Matei o Creeper aqui com o Rasen Shuriken. Caraca, meu. Eu tô com muito medo. Velho, pera aí. Ó, eu vou dar uma dica pra você. Eu acho que você tá trolando. Eu acho que você sabe onde eu tô e você tá enganando só. Eu tô numa casa, eu vou falar isso só. Dentro? Eu tô numa casa, só te dou essa dica. Pera aí. Dica única. Saí da casa, saí da casa, falei, falei. Nossa, ajudou demais, hein, velho. Tem um milhão de casas aqui. Não, eu falei, eu tô numa casa, saí da casa. É a única dica que eu dou. Beleza, então, cadê? Ó, eu vou te... Ah, mostrei meu nick, dane-se. Mostrou o nick? Que cara rebelde. Ah, Naruto, você vai morrer agora. Sinto muito, mas agora é o seu fim. Será que é o seu fim? Será que é o seu fim? Aparece aí, eu tenho a mira de todos os lugares. Vai, 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 pode aparecer aí. Será que é o seu fim agora? Porque eu tô chegando. Eu vi onde você tá. Pode vir, então. Eu quase me matei. Nossa, parabéns, hein. Calma. Ó, eu tô destruindo tudo aqui. Eu tô destruindo Konoha, velho. Eu sou o Naruto. Que isso, velho? Você viu? Eu vi. Eu vi o meu sinal, né? Ah lá, agora pode mostrar o nick, então, se você é louco desse jeito. Apareça. Eu tô mostrando o nick aí, ó. Tá, mostra pra você. Uou, então eu vou ter que sair destruindo Konoha. Velho, acabou o meu assunar isso com papel bomba. Papel bomba é o que eu mais tenho. E é assim que eu vou te matar pra você parar de ser tonto. Cadê? Aparece aí, velho. Não, vou subir em cima dos Hokaks aqui, na boa. O cara vai apelar, então. Ah, é? Pera aí, velho, cadê? Você vai subir mesmo? Vou mesmo, tenho visão daí de tudo. Ah, é? Então tá bom. Não, velho. Ah, você vai começar a destruir tudo. Meu Deus, aqui, ó. Tu tá em cima. Nossa, eu te vi. Eu acho que eu te vi. Vai, acerta aí, então, rapaz. Vamos ver se é bom. Ah, você tá aí dentro, velho. Mentira. Parece que temos um vencedor aqui. Naruto, seu perdedor, você não cansa, não? Não, velho. Não tem essa, não é possível. Como assim, velho? Você tava de shift? Claro. Meu, aqui, eu não queria falar nada, não. Mas eu sou o Sasuke. Mas quem tá jogando de Sasuke é o Robin Hood, o ninja mais estrategista de todos. Pior ninja de todos, né? Na boa, velho. Desculpa aí, galera, pra quem curte o Naruto, mas eu decepcionei vocês agora. Valeu, galera que torceu aí por mim, acreditou no meu potencial. Galera que gosta do Sasuke, que torceu pro Sasuke. Team Sasuke venceu. Eu acho que não tinha ninguém que gosta do Sasuke. Ô, louco, ô, mas eu tô jogando de Sasuke. Dá um desconto aí. Mas, bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada no estado que, quando o Rapico ficou, ficou totalmente destruída. E dessa vez aí, o Sasuke levou a melhora, hein? Isso aí, não foi sorte, não. Foi habilidade, porque eu te matei usando seu poder. Eu não acredito nisso, pessoal. Tô tão envergonhado que, olha, vou tampar minha cara aqui na boa. Isso, você é uma vergonha. Olha isso, meu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, se liga o tamanho que ficou, velho. Nossa, parece que uma abelha veio e picou sua cabeça, ficou inchada. É isso mesmo. Galera, se vocês querem que eu participe mais vezes aqui nas batalhas do canal do Beto, deixa muito like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, né, Beto? Isso aí, pessoal. Não esqueçam também do sininho, que é muito importante pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Mas é isso, galera. Até mais! Tchau, 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 tchau.